Hoje, no nosso momento de oração, eu quero declarar um salmo com você. Salmo de número 98 diz assim, Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, Manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem de louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor. Com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, Exultem diante do Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Senhor Deus, que nós possamos estar preparados para a Tua vinda. Que o nosso coração esteja atento à Tua vontade e ao Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém.